Fala aí galera, beleza? Tranquilidade total? Tamo aqui de volta com o jogo The Evil. Tá trazendo a gameplay dele aí. E é isso aí, vamos nessa. Aqui a gente conseguiu fugir... Lá daquela... Lá daquele prédio onde a gente tava, né? E escapar daquele carinha lá da Serra Elétrica. A gente conseguiu sair da cidade de Van. Só que a gente daí não teve sorte que a Van a capotou, né cara? Mas é isso aí. Olha o que apareceu aí agora, cara. Essa parte me lembra Resident Evil Remaker. Toma na cabeça, filha da puta. Tiro de Magno. Meu Deus, Conway. Eu pensei que nesse jogo só ia ter fantasma. Mas pelo jeito vai ter zumbis também. Vamos ver o que que é isso. Isso daqui é Life, se eu não estiver enganado. Não sei porra nenhuma desse jogo. Vamos ver como é que... Aqui não troca de arma. Ah, descobri. Tem que apertar... Tipo... Tipo... R3, né? Cravado pra baixo. Pra poder aparecer o menu das armas. Ah, legal. Eu nunca ia descobrir isso. Aqui a gente pode selecionar, ó. 38 pra lá. E aí a outra cura. No caso... Deixar pra baixo. Beleza. Agora vamos ver pra onde a gente vamos ter que ir. Tá trazendo uma gameplay... Desse jogão aí. O que que é aquilo lá, véi? Ah, a mulherzinha que tava com a gente. Você é Leslie, certo? Eu sou um oficina de polícia. Talvez eu te ajude. Eu te ajude. F***. Como eu vou te levar a um hospital? Hospital. 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 Hospital! What the f***? Apertar A. Ele vai desarmar o bagulho? Ah, que legal. Fora desse jogo, que eu não gostei muito, que ele é muito escurão demais e a cor dele não tá aquela cor natural também. Devia ter um... Uma cor mais natural, né? Eu espero aí que por um tempo eles façam um ENB Series aí. Pra poder melhorar a cor do jogo, olha. Olha, temos corvos aqui no jogo com o mesmo som de Resident Evil Remaker, cara. Isso é muito bom. Aqui a gente pode queimar o corpo. Vamos ver o que que tem nessa porta aqui, pessoal. Uma enfermeira? Ô, louco. Ah, tchau. Sai fora, véi. Tô falando que esse jogo, o bagulho é sinistro. Na mesma hora que você encontra zumbi, você encontra fantasma também. Nossa, o espelho quebrou, véi. Vamos entrar dentro dessa porra aí, pra ver o que que é. A gente voltou pro hospital. Que merda, véi. Se eu soubesse que ia dar essa bosta. Eu não sei se isso fosse um bom sonho, ou se isso é. O que é o que é? O que é o que é? Olha ela aqui. A cidade tinha sido destruída. Eu vou voltar pra onde eu tava mesmo. Segurar. Sai dessa merda. Eita porra. Acho que tem mais dois lá embaixo. Aliás, era sobrevivente. RB mais A. O que que vai dar essa merda? Tira na cabeça. Ah, véi. Morre. Morre. Fila da puta. Atacar fogo. Mesma coisa que o Resident Remake. Resident Remake também você encontrava umas paradas lá que você tinha que jogar fogo lá no... Lá no zumbi que você matava, né? Se não, assim que você abrisse uma porta e você voltava pra ela de novo, o zumbi tava vivo. Pular a janela. Apertear. Beleza. Beleza. Vamos lá. Ei, vocês estão por aqui? Eu não sei onde... Eu não posso ir... Que isso, velho? Ixi, nossa, velho. Tô ferrado. Tô sem bala nessa merda. Jogar a garrafa pra lá. Pra ver se eu consigo chamar a atenção deles pra aquele canto. Entra dentro da porta logo, bosta. Aí... Encontrei... Ah, o bagulho de fogo, velho. Tinha que encontrar munição nessa merda. Tranquei a porta pra não tomar cuidado pro ganado não entrar aqui dentro. Mas do outro lado ali é aberto. Vamos ver o que que é isso... Acho que é uma vida... Seis balas. Que beleza. Vamos carregar, né, moleque. Que que é isso? Nossa, que bosta. Armário pra se esconder, velho. Acho que pra cá não vai ter nada. Acho que pra cá não vai ter nada. Um lado da casa... Em aberto, né. Vou tentar trair aquele... Zumbi ali. Tinha que atrair ele pra cá, velho. Como é que desarma? Ô, bosta. Vixe. O bagulho é imortal mesmo, hein, velho. Mortal, aliás. Só... É só encostar aqui na primeira. Mas é isso aí, galera. Acho que eu vou ficando por aqui, né. Trouxe só uma gameplay mesmo, ó. Só uma jogatina. Deixa eu tacar essa garrafa pra lá. Beleza. Acho que eu vou tentar passar essa parte. O problema é que o personagem cansa muito rápido também. Aqui não vai pegar a parada de fogo, né. Aqui é onde tem um corpo. Beleza. Aqui é pra gente se esconder. Aqui a gente vai desarmar, olha. É isso que eu queria fazer. Mas acabei me fudendo, né. Nossa. Não vou gastar... Dois tiros pra te matar. Vou tacar fogo no corpo. Se eu vou matar na porrada também. A gente tinha que ter uma faquinha aqui, né. Eu não sei se eu deixei pra trás essa faca. Ah. Sabia. Bagulho de life. Aí sim, hein. Vamo sair daqui. Vamo ver o que que vai dar, né. Nessa partida. Vamo abaixar daqui. É um ganado. Ganado, zumbi, sei lá que porra, quatro. Tá com uma garrafa. Pra chamar atenção. Beleza. Mais uma paradinha de fogo. Uma munição, véi. Deixa eu ter que tacar essa garrafa agora. Eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar pra você. Que tal, uma barrança como uma garrafa. Oh, meu filho. Cortar o gatinho. É com uma garrafa. É com uma garrafa. O que vai comprar o gatinho? Eu vou mostrar para você. Devevi ter que alcançar. Ficar esperto com esse aqui, ó. Eita porra, só uma que eu levei? Jogo bem foda. Mas é isso aí, galera. Acho que eu vou ficando por aqui, se você gostou, você pode tá dando um like, pode tá comentando, pode tá se inscrevendo, pode tá compartilhando. E é isso aí, falou, fui, até a próxima.